Estamos voltando dos nossos comerciais e no programa número 1000 do TPM estamos recebendo hoje o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Augusto Cury. Ele que já escreveu mais de 25 títulos e mais de 50 países, mais de 11 milhões de cópias vendidas. Isso é muito bom. Por que agora eu quero saber de você, doutor? Por que é tão difícil mudar uma personalidade? De fato, é muito difícil mudar uma personalidade. Por que não basta ter intenção de mudança? Mais de 80% de todas as mudanças que as pessoas fazem, independente da sua cultura, não resultam em eficácia. Por exemplo, uma pessoa que quer aprender a pensar antes de reagir, não reagir por impulsividade. Aprender a gerenciar seu estresse num foco de tensão. Essa intenção consciente, se for sustentada apenas por uma janela da memória no córtex, ou seja, uma pequena área de leitura, quando alguém o contraria, critica injustamente, quando passa por uma perda, detona o gatilho inconsciente, abre uma zona de conflito e ela reage novamente com agressividade. Pautada pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. Então, para que uma pessoa aprenda pensante e reagir, desenvolva essa característica, ela tem que ter milhares de janelas. Portanto, eu quero deixar claro. Mudar a personalidade não é um ato mágico, não é uma atitude rápida, não basta ter intenções. Até um psicopata tem intenção de ser generoso. É necessário treinamento psíquico ao longo da pauta da nossa existência. Assim, vamos arando, sulcando os solos da memória e reeditando o filme do inconsciente. Ser feliz não é ter uma vida perfeita. É aprender a falar, eu te amo, me desculpa. É reconhecer a necessidade da dependência do outro. É fazer de um copo de água um momento solene. É olhar para o entardecer e para o ocaso, entendeu? E fazer dele um espetáculo único. É transformar as pequenas coisas num show para a vida. E ser feliz não é admirar o belo. É bom que todas as telespectadoras tenham consciência. Ser feliz é contemplar o belo. Admirar o belo, até uma pessoa doente, agressiva e violenta, admira. São experiências fugazes. Contemplar é se colocar atenta e embevecidamente. É, curti tudo isso, né? É uma pena que esse nosso primeiro programa com o senhor terminou. Mas eu estou sabendo que tem uma homenagem ainda ao pessoal também, num dos grandes parceiros nossos, que são os nossos doutores, que participam também dos nossos programas, ajudando vocês, telespectadoras e telespectadores, e todos nós, é claro, estamos muito felizes e queremos assistir. Estimadas amigas, Zezé, Luciana, que gostoso poder cumprimentá-las em seu nome e toda a equipe desse programa sensacional que chega agora à sua milésima edição. Isso já é história. E toda história tem pré-história. Quer dizer que vocês têm um marco significativo na vida de Ribeirão Preto, na vida televisiva, na vida informativa. Nesse momento em que este programa completa a sua milésima edição, eu quero cumprimentar aos seus realizadores pelo papel que ele desempenhou ao longo desse tempo todo, veiculando matérias importantes. Eu acho que as informações sobre saúde para a população, elas são fundamentais e é importante que essas informações sejam qualificadas. Nesse sentido, eu considero importante programas voltados para a saúde, dessa natureza, que levem essas informações e nesse sentido, a participação de profissionais vinculados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é o Hospital das Clínicas, eu acredito que tem um papel bastante relevante. E eu entendo que esse é um papel que o programa desempenhou com muita propriedade. Parabéns a todos. Enfim, vocês têm sido um foco de informação, um foco de agregar até alguns membros da família para assistir junto, comentar junto, não raro, rir junto, mas, sobretudo, com muita alegria por ver vocês à vontade, sem maiores preocupações de autentação de financiadores, de produtores, ou seja, com a liberdade de falar o que desejam e o que muitas vezes nós queremos ouvir. Parabéns, muitas felicidades, que continuem nos brindando com essas apresentações sensacionais. É a gente que fica super emocionada aqui. Quero mandar um grande beijo para o professor Benedito Maciel, o doutor Fernando Nobre, o doutor Brasil Salomão, e para todos vocês, grandes médicos, empresários, que já participaram aqui do nosso programa. E amanhã nós temos mais o doutor Augusto Cury, que vai nos falar sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado. Acelerado, né, Zezé? É verdade, é verdade, gente. É o meu programa de amanhã, é só dela. Beijos. Tchau! 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 Tchau!